Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer deliciosos sequírios veganos. Olha, ficou uma delícia mesmo! Ficaram crocantes do jeito que eu gosto, porque sequírio pra mim tem que ser crocante por fora e crocante por dentro. Sequírio molengo por dentro, nem pensar! Desde criança eu sempre gostei daqueles sequírios, sabe, bem crocantes, bem gostosos. E quando eu me tornei vegana, acabou, né? Eu não podia mais comer sequírio, porque sequírio geralmente tem manteiga ou margarina. E aí eu pensei, caramba, eu nunca mais vou comer sequírio. E aí eu fiz várias tentativas, foi mais ou menos, acho que na quarta tentativa, eu consegui fazer sequírios crocantes por fora e crocantes por dentro. E eu vou dizer pra vocês depois, não agora, primeiro eu vou mostrar pra vocês a receita e depois eu conto pra vocês quais foram os dois ingredientes essenciais pra que esses sequírios ficassem crocantes por fora e crocantes por dentro. E que ficassem gostosas, como os sequírios que são feitos por aí, né, que geralmente o pessoal usa ovo, usa manteiga, margarina. Os meus não levam nada disso e ficaram muito gostosos, tá bom? Então vejam a receita logo, daqui a pouco eu volto e aí eu conto pra vocês quais foram esses dois ingredientes que fizeram com que esses sequírios ficassem deliciosos e super crocantes. Então vejam a receita agora e daqui a pouco eu volto. Para fazer os sequírios veganos, vamos precisar de uma xícara de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de amido de milho, meia xícara de chá de açúcar, usei açúcar cristal, seis colheres de sopa de creme vegetal, uma colher de sopa de sumo de limão. Para aplicar nos sequírios, vamos precisar de uma xícara de açúcar para empanar os sequírios, usei açúcar cristal, 300 gramas de goiabada. Coloque em uma vasilha a farinha de trigo, o amido, o açúcar, o sumo do limão e o creme vegetal. Mexa primeiro com uma colher. Depois com as mãos, para que a massa fique bem misturada, macia, com uma textura semelhante à massa de modelar, igual à massa que usávamos para brincar quando éramos crianças. Modere se preferir os sequírios em forma de bolinhas ou biscoito palito. Caso faça bolinhas, aperte com os dedos cada bola para deixá-la achatada. Outra forma muito legal de modelar os sequírios é pegar algumas pequenas porções de massa e enrolar cada uma delas no formato de charuto. Depois corte-as com a faca em pequenos pedaços com cerca de 3 centímetros de comprimento. Após modelar todos os sequírios, coloque-os em uma vasilha com açúcar para empaná-los. Coloque os sequírios em uma assadeira untada com óleo vegetal e farinha de trigo. Deixe um espaço de cerca de 3 centímetros entre cada sequírio para evitar que fiquem grudados quando eles estiverem assados. Aperte com o garfo a superfície de alguns sequírios para deixá-los com uma bonita marquinha. Decore os sequírios com pedacinhos de goiabada cortados em cubinhos. Leve os sequírios ao forno médio pré-aquecido 180 graus por 20 minutos até que fiquem crocantes. Tire os sequírios da forma apenas quando estiverem frios ou pelo menos mornos para evitar que quebrem. Estão prontos nossas deliciosas sequírios veganos. Guarde os sequírios em um frasco bem tampado para deixá-los sempre crocantes. Antes que eu esqueça, tem link na descrição desse vídeo para essa receita lá no blog Kátia Vegana, se vocês quiserem ler a receita, tá bom? Bom, agora que vocês viram a receita, eu vou contar para vocês quais foram os dois ingredientes que eu acredito que foram essenciais para que esses sequírios ficassem crocantes e desse certo. Os dois ingredientes são o creme vegetal e a farinha de trigo. Eu já tinha feito algumas experiências só com amido de milho e não deu certo. Eu percebi que com a farinha de trigo foi bem melhor e o creme vegetal. Antes eu estava fazendo a experiência com óleo, com óleo vegetal. Estava usando óleo de girassol. E ele derretia ou ficava mole demais. Virava às vezes uma pizza, sabe? Um grudava no outro, virava tudo uma pizza. E aí eu percebi que precisava de alguma coisa mais espessa. E olhando as receitas das pessoas que fazem com manteiga, com ovos, eu percebi que o que dava mais a liga era justamente a manteiga ou a margarina. Que as pessoas usam manteiga ou margarina. E quando você usa o óleo, o óleo é muito mole. Então eu tive que ter um plano B aí. E aí eu resolvi colocar o creme vegetal. Porque o creme vegetal ele é bem parecido com a margarina. Agora a diferença pra vocês, né? Que devem estar pensando, mas Kátia você é vegana? Você usa creme vegetal? Eu vou dizer a diferença entre creme vegetal e margarina. O certo, o certo é a margarina ter leite. E o creme vegetal não ter leite. Tem cremes vegetais que eu já descobri que tem leite, tá gente? Tem os cremes vegetais que tem leite. E se colocam até com o creme vegetal pra vegano. E não é. Eu não vou ficar falando marca aqui dos cremes vegetais que eu uso. Porque eu não quero ficar fazendo propaganda porque daqui a pouco bota leite. Simplesmente vão no mercado e procurem creme vegetal. E olhem no rótulo pra ver se não tem leite. O normal é não ter leite. Mas olhem, eu sempre olho. Agora em relação a margarina, uma coisa que eu observei. Que bom que aconteceu esse acidente comigo. É que eu fui fazer uma segunda versão. Já tinha acertado. Tinha colocado as 6 colheres de sopa de margarina. Tinha colocado as 6 colheres de sopa de creme vegetal. Não margarina. E aí deu certo. A massa ficou molinha. Ah, a massa também. Deixa eu falar rápido antes que eu esqueça. A massa tem que ficar parecendo uma massinha de modelar. Sabe aquelas massinhas que a gente brincava quando era criança? Que é molenguinha assim? Não é aquelas bem mole. Tipo gelatina. Não é. Aquela massinha de modelar mesmo. Então se você apertar, ela fica gostosinha. E se você fizer a bolinha, você vai saber se tá no ponto. Se você fizer a bolinha e ela não quebrar. Se você fizer a bolinha e a bolinha abrir assim, tipo como se tivesse quebrado, ela tá seca ainda. E você tem que botar um pouco mais de creme vegetal. Vocês viram que eu enfiei o dedo ali. Pra vocês verem que ela fica bem molinha. Mas ao mesmo tempo dá pra moldar os sequilhos, tá? Em relação ao creme vegetal, aconteceu uma coisa que eu até gostei. Porque agora eu posso falar pra vocês que pode acontecer. A primeira vez que eu fiz, deu tudo certo. A massa ficou super molinha. Ficou no ponto certo pra fazer os sequilhos. Eu usei 6 colheres de sopa. Mas eu usei 6 colheres de sopa bem cheias de creme vegetal. A segunda vez eu pensei, nossa, eu acho que eu usei demais. Eu vou usar menos. Aí eu usei 6 colheres de sopa rasa. E aí o que que aconteceu? A massa ficou quebradiça, ficou seca. Quando eu fazia as bolinhas, a massa quebrava assim, abria. Não dava nem pra fazer as bolinhas. Aí o que que eu fiz? Eu coloquei mais uma colher de sopa. E até que deu certo, porque foi radical. Eu botei logo uma colher de sopa. Mas eu percebi que colocando uma colher de sopa, Eu completava as 6 colheres de sopa daquelas cheias que eu fiz nos primeiros sequilhos. Porque como eu tinha colocado rasa, então ficaram 5 colheres de sopa, na verdade. Não sei. Aí eu coloquei mais uma e a massa ficou perfeita. Mas eu não aconselho que vocês, se acontecer isso, de vocês errarem na quantidade. O que eu digo pra vocês que dá mais certo é colocar 6 colheres de sopa bem cheias de creme vegetal, tá? Mas também não vai exagerar no bem cheio, porque senão ela pode ficar mole demais. Mas aí se acontecer da massa não ficar boa, ficar quebradiça, vocês colocam primeiro uma colherinha de chá. Aí mistura, vê se a massa chegou ao ponto. Depois mais uma colherinha de chá. Vai colocando aos poucos, pra não desandar essa massa, pra não ficar muito mole, tá bom? Então vocês podem corrigir a massa desse jeito. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dos meus sequilhos veganos. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhem com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva. Beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho